É hora dela. Dona Maricotinha, hoje, Fernanda, você vai ver o amor do Tibério pela cerveja. Ele chegou a ponto de colocar um quadro do lado da cama falando de cerveja. Eu, Tibério! Lá vem ela, Dona Maricotinha. Se prepara pra entrada linha. Aqui não! No quarto! Isso aqui! Que isso? Uma frase dessa! O que você está fazendo com o meu quadrinho? Deixar na cabeceira lá e você ia... Você não estava me movendo o quadro do meu filho. Eu venho a dormir, minha filha. Isso era o meu sonho, minha filha. Claro que o teu sonho, né? Oh, cervejinha! Ah, tá bom! Olha o que ele botou! Olha só o barulhinho, olha aqui, está na hora, olha! Na cabeceira! Olha! Meu Deus do céu, está escrito! Não tente fazer todo mundo feliz! Você não é cerveja! Olha só a frase que ele me bota na cabeceira da cama! Ele tem que botar uma oração, uma frase! É bonita! De inspiração! Ou um retrato... Na cabeceira da cama, ele vem e me bota isso aqui! Vou usar mais linda! Vou usar mais linda! Ele diz! E a gente tem bons sonhos! Bons sonhos? Ah, foi o Nido que te deu que eu só quero falar com a Zanza! Que a Zanza deve estar rindo da minha cara! E capaz de descombinar ainda! Até me alegou para tomar um monte! Ô Zanza! Ô Zanza, o Tibete ganhou um quadro aqui do Nido, foi, é? Botou ele agora, botou na cabeceira da cama! Acordei agora hoje, estava lá, que ele ontem chegou em casa de noite e eu estava dormindo! Aí ele botou na cabeceira da cama, está escrito aqui, ó! Não tem que fazer todo mundo feliz! Você não é seu velja! Tu acha bonito, Zanza? O Nido aí, tá? Que eu já falo para ele também! Já falo para os colos dele também! Já falo com ele! Quer esse quadro na tua casa, botar na tua cama? Aí não quer, né Zanza? Aí tu não quer, né? Tu quer ter rolo aqui dentro de casa, né Zanza? Eu já sei! É, o Nido também! Ele deve estar rindo dos colos do Tibete agora! Esse quando eu sei! Aí ó! Tá? Depois tu... Tu vês o que eu estou te mandando aqui? Tu vês? E aí tu me diz alguma coisa? Fala amanhã! Ah! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Ainda bem! Eu vou botar aqui pendurado, quer ver? Vendo um tocante aqui, ó! Porque aqui é o tocante! Ah! Que cheiria de nóis sem uma cervejinha! É, é coisa bonita! Não, é coisa bonita! Nossa! Pandemia! Pandemia! Pandemia aí! Essa pandemia! É pandechora, né pandemia! Pandechora! Ó! Tá mesmo cenário, ó! O violão! A cerveja! E aí tá o cenário! Aqui é o bar dele! Que ele vive nessa janela! É! A gente na depressão! Quê? Quando a gente se depara com a geladinha, enche de alegria o coração! Olha poema! Pra mim nunca fiz nenhum! Pra cerveja faço poema! Ah! Oh! Santo remédio de Deus! Tchau! Tchau!